Boa tarde a todos, que nos acompanham aqui no plenário pela televisão e na rádio Uniaria mais tarde. Bom gente, vamos começar o assunto aqui como sempre, falar de saúde, falar da Santa Casa. Não está fácil gente, nos últimos meses, vamos falar aí de 3, 4 meses para cá e agora final, no começo desse ano agora as coisas ficaram piores. Nós já sabemos o que está acontecendo, os araraquarenses têm que saber, porque todo mundo, nós vivemos a cidade, dependemos da cidade e dependemos do SUS, dependemos do SUS. Então gente, nós sempre estamos em reunião, atrás de explicação, de emenda parlamentar para que ajude a Santa Casa. Como já foi dito aqui pelo presidente, a gente espera que mais esse avanço aí da justiça, Santa Casa comece a melhorar e fazer cirurgia dessas pessoas que estão mais precisando, que parem de se padecer lá na porta do hospital ou dentro do hospital sem tratamento. É o que a gente espera. Bom gente, e falar das emendas parlamentares, né? 27 de outubro agora do ano passado, nós tivemos uma emenda à questão de uma ambulância simples de remoção tipo furgão de autoria do senador Alexandre Luiz Jordão, do MDB. Então só temos que agradecer, né, senador Alexandre? O MDB está forte. Está forte? Quase 2 milhões. Só agora. E dia 3 de dezembro, mais 679 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimento de saúde. Autoria também do senador Alexandre Luiz Jordão. Olha gente, é o que nós falamos aqui. Nós estamos sempre trabalhando, né, em nosso partido, né, do MDB. A gente agradece muito o deputado Baleia Rocha, presidente nacional do MDB, o Marcelo Barbieri, o Boica do nosso partido. A força que nós temos é o que eles fazem por nós lá, São Paulo e Brasília, né, gente? Só tem que agradecer a cidade. O que nós podemos fazer é isso aqui, é pedir emenda para que traz coisas, materiais aqui, estamos falando de coisa de saúde, para a cidade. Só vem para acrescentar, só para ajudar a nossa população. E a mais importante, que eu já tinha dito semana passada, mas vou falar hoje com mais clareza, que agora nós vamos votar hoje. 31 de dezembro, saiu um milhão de reais na emenda do deputado Baleia Rocha, na construção da unidade de saúde no bairro de Quitandinha. Já disse aqui. Mas vai ser ali, numa parte do campo do Benfica ali, uma parte que não estão usando ali, vai ser construído esse ponto de socorro lá, tipo unidade 2, com lateral para entrar ambulância, tudo, viu, Cardão? Vai ficar muito bom lá, vai ficar muito bom, porque a população precisa. E foi uma promessa desse vereador aqui, pedir já várias vezes, temos vídeo aí pedindo com o pessoal da saúde, quando o posto era lá, pedindo para que voltasse o posto para lá, que construísse uma unidade nova. Então, mais uma vez, eu venho nessa tribuna aqui, só agradecer o deputado Baleia Rocha pelo empenho que ele tem com a nossa cidade, Araraquara, e todas as outras cidades aqui, mas nós temos que falar da nossa, né, gente? O dinheiro já veio, está aqui, vai ser construído o posto. Então, o que falar, gente? A pessoa que está sempre olhando para a minha cidade, não tenha resta dúvida. E quantas emendas de dinheiro já não chegou aqui nessa casa para a Santa Casa, que nós já voltamos aqui. Então, uma pessoa que está sempre olhando para a nossa casa aqui, que é Araraquara, né, gente? Então, só tenho que agradecer mais uma vez o deputado Baleia Rocha pelo carinho e pela sensibilidade que ele tem com a saúde do Estado de São Paulo inteiro, e principalmente com a Santa Casa, né, de Araraquara, que não foi pouco e com certeza nós vamos fazer mais, nós precisamos de mais emenda, mais nessa época agora que estamos vivendo, muito difícil para a gente ir para a Santa Casa. E ele já disse, vai ajudar nós novamente, a gente espera assim. Viu, deputado? A gente só quer te agradecer imensamente pelo que você faz por nós aqui. E principalmente agora, pela essa emenda de um milhão de real para fazer o posto de saúde de Santa Lúcia. Só quero agradecer. E falar, gente, nessa segunda-feira, eu fui lá na ponte dos Machado, fui lá, encontrei já quase desmancharam quase toda a ponte, né, já estão tirando os entulhos, só que infelizmente a máquina estava quebrada, encontrei um engenheiro da prefeitura lá, a máquina estava quebrada, mas com certeza já arrumaram e o serviço está andando. Só que há cinco meses, né, gente, o que o secretário falou, se a coisa não pegar firme, perigoso não dá tempo, né? Não que a gente, a gente quer que faça em quatro meses, em três meses, é o que nós esperamos aqui, que aquela população lá, não é só de lá, né, gente, Ribeirão Preto, Guarapiranga, assentamento Bela Vista e Ribeirão Bonito, olha aí, mudei, Ribeirão Bonito, é tanta gente, é tanta coisa para falar que eu estava mudando, Ribeirão Bonito, Ribeirão Preto, mas Ribeirão Bonito, que passa naquela estrada ali. E a parte também do pessoal que tem muito sítio ali, que usa muito essa estrada aí, e o pessoal me encobra, viu, gente, imagine vocês, os ônibus que vêm de Ribeirão Bonito, trazer as crianças, o pessoal para a escola tem que fazer outro caminho, é tudo mais difícil, mais dificultoso, né, depende do horário, fica mais difícil, passa uma estrada que não é pavimentada, não é muito bom isso aí. E falar também, gente, olha, e falar tudo nas emendas, aqui, eu já deu quase 2 milhões, viu, presidente, 1 milhão do posto, mais 930 e poucos aí do senador Alexandre. E falar para a população, gente, tomar muito cuidado com a dengue, porque os casos estão aumentando, está difícil, a prefeitura faz a parte dela, mas nós temos que fazer a nossa, essas pessoas que acumuladores, que vai deixando coisas e coisas dentro de casa, não olhando, no fundo de quintal, tem que tirar, deixar a prefeitura limpar e fazer a sua parte, gente, porque nós estamos, é vidas, né, gente, que estamos fazendo para cuidar, é vidas que tem que ser cuidada e por isso nós temos que cuidar da nossa casa. Por hoje é só, uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.